Fala rapaziada, Domingão de Páscoa, mais uma vez perdi o sono, não consegui dormir, estou aqui acabado, ressacado de sono, mas galera, desculpa aí, não vesti nem a camisa, vim trabalhar hoje no motor da RD, mas aconteceu uma mudança de plano, até então é uma mudança de plano, não sei se eu vou conseguir manter essa mudança, mas eu vou estar explicando para vocês, é claro que eu vou depender muito da ajuda de vocês, isso vai acontecer se vocês me ajudarem, vou explicar passo a passo, tudo nesse vídeo, acredito que muitos vão se surpreender, muitos vão gostar, aliás a maioria vai gostar, e também eu estou muito, como eu posso falar para vocês, eu estou muito esperançoso, vou falar assim, esperançoso em concluir esse novo projeto, andei analisando a noite todinha, sem dormir, é um pesadelo, quando eu começo a fazer essas coisas, minha vida vira um pesadelo a noite, não consigo dormir, vou explicar para vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer de agora em diante, claro, se vocês me ajudarem, infelizmente eu não posso bancar tudo, não posso bancar tudo, poder até que posso, mas não devo, não devo fazer isso, porque temos prioridades, e algumas prioridades a gente não pode deixar de lado para fazer uma coisa que não vai nos trazer uma estabilidade, uma estabilidade financeira e até na questão de saúde, eu não vou falar muito, porque vocês talvez não entendam, mas quem está ao meu redor, quem está próximo de mim vai entender, em que eu estou falando, mas vamos deixar de enrolação, vamos falar, olha galera, não consegui dormir, já vim aqui, fiz uma pré montadezinha aí, me churuca, para ver se realmente a coisa dá para acontecer, e galera, fiz essa pré montagem e me surpreendi com a facilidade que vai ser para mim fazer, para mim adicionar mais um cilindro, é mais fácil do que eu adicionar o segundo, como o segundo está praticamente pronto, adicionar o terceiro vai ser bem mais fácil, então galera, se liga que lá vem pancada, vocês não estão entendendo não, vocês não estão entendendo galera, observem para vocês entenderem, 1, 2, 3, RD, 3 cilindros, existe? Não, não existe, existe algumas motos aí 3 cilindros, mas é Suzuki, Kawasaki, não sei se tem Yamaha, não sei bem do assunto, mas emendado, não tem, vi alguns comentários falando que já existe um RD com motor emendado, nunca vi vídeo, nunca vi foto, nunca vi nada, nunca vi funcionando, então já que dizem que existe, então vou fazer diferente, vou fazer logo na bagaceira, se é para explodir, que exploda logo o mundo todo, não é para explodir só a metade do mundo não, é para explodir logo o mundo inteiro, então galera, de hoje em diante, depende da ajuda de vocês, depende das visualizações, dos comentários, da ajuda, por acaso eu precisar de alguma coisa, já agradecer meu amigo Hans, da THD Preparações, que já separou 2 pistão, da THD Preparações, fojado, 2 pistão, 2 milímetros, mas já vou te pedir mais uma vez, Hans, meu amigo, não é 2, agora vai ser 3, o homem doidou de vez, pô, esqueci de tomar meus comprimidos, meus gardenal, taja preta, aí o que é que dá, quando a gente esquece de tomar os comprimidos, só dá B.O., véi, só dá B.O., então o negócio ficou sério, ficou sério, agora não é 2, agora é 3, e confesso que vai ser bem mais fácil para mim adicionar esse terceiro cilindro, bom, vou estar explicando aqui um pouquinho do que eu já observei, bom, essa distância aqui, galera, aqui do segundo cilindro, ele já está definido, a distância, vocês podem ver que aqui falta fazer o furo do prisioneiro do cilindro, ele, ele, de um parafuso para o outro, praticamente, 94 milímetros, 94, aí aqui já está definido também, 94 milímetros, galera, deixa eu fazer um comentário aqui, vocês não me critiquem pela qualidade do vídeo, que eu não sou, eu não me considero um youtuber, como muitos aí que vivem do YouTube, eu vivo de retífico, eu faço essas coisas porque eu gosto, e também eu sei que vocês gostam e que vocês querem ver, então vocês não me critiquem pela qualidade do vídeo, quer me criticar por alguma coisa, me critique pela qualidade do meu serviço, pela execução do meu serviço, agora, por vídeo, vocês vão perder tempo em estar me criticando por celular, por câmera, por edição, é jogar a conversa fora, eu não dou bola a isso não, meu celular é o que eu posso ter, não vou comprar um melhor, que eu não preciso de um celular melhor, e é isso aqui, eu sou um cara simples e não tenho muita frescura não, bom, aí vamos lá galera, esse espaço aqui que vocês estão vendo, desse prisioneiro para esse, isso aqui não existe, certo? Eu vou ter que planear essa carcaça aqui, mais ou menos até aqui, deixa eu fazer uma marcação, mais ou menos aonde eu vou ter que planear ela, mais ou menos até aqui, vai sair esse material todo aqui, automaticamente essa carcaça vai descer, ela vai se juntar mais próximo desse segundo cilindro, e o mesmo processo que eu fiz nessa carcaça de enchimento, eu vou ter que fazer nessa, porém bem menos, com bem menos material, porque praticamente esse cilindro aqui já está pronto, eu vou ter que fazer o que? Fazer o enchimento, soldar essa carcaça, soldar essa carcaça com essa, ela já vai ficar soldada, e fazer esse mesmo, essa mesma divisão aqui, fazer essa mesma divisão aqui, aí outra coisa que vai me auxiliar, né, que vai me auxiliar e vai ser muito importante, vai ser a solda dessas carcaças, eu tanto posso deixá-la parafusada, como posso soldar, porque essas duas carcaças aqui, eu posso deixar como apenas uma carcaça só, se eu conseguir soldar, aí ela vai ficar bipartida, elas separam, elas vão ficar separadas, para eu fazer a montagem do virabrequim, aliás, essa carcaça aqui vai ser bipartida, que ela já está cortada, essa com essa, certo? no caso são essas aqui, vai ser bipartida, aí eu consigo fazer, uma montagem com mais facilidade, e apenas, usando, eu consigo, parafusar essa carcaça com essa, e essa, com essa daqui, essas aqui não vai precisar de parafuso, que elas vão estar soldadas, isso é uma, uma pequena, uma pequena análise, que eu fiz agora, é uma hipótese, possa ser que eu faça tudo parafusado, mas possa ser que eu mantenha, esse meu raciocínio, mas é isso, hoje eu não vou fazer nada, porque eu não vou me precipitar, agora, possa ser que eu mude de opinião, e volte para o projeto inicial, que é dois cilindros, vou para o sítio agora, vou só tomar um banho, vou, vou para o sítio, relaxar, comer um churrasco, jogar a conversa fora, dar uma volta no mato, relaxar a mente, para ver se os raciocínios, vem, fluem, e é isso, aqui, como ele é muito, estreito, muito fininho, eu posso fazer um enchimento, para mim adicionar parafusos, né, então é isso galera, eu vou, dar uma estabilizada, vou dar uma parada, no projeto inicial, que é o dois cilindros, e vou, dar uma raciocinada, vou dar uma pensada, e vou ver se aparecem os parceiros, porque não adianta, eu fazer o motor, fazer todas as carcaças, e não aparecer parcerias, eu preciso de parcerias, né, no momento eu não estou com condição, de bancar isso tudo só, com certeza os pistões, meu amigo Hans, ele não vai me negar, Hans, eu já te peço, cara, eu sei que tu é o cara, e se tiver, na, na, na tuas posses, nas tuas condições, se por acaso, a THD, tiver, as três bielas, já forjada, ou, ou de um material, bem melhor do que, essas bielas, que a gente encontra no mercado, eu já te peço, de antemão, eu já te peço, se você me puder, me patrocinar, ou se não me puder, patrocinar, se você, puder me vender, em um valor, que eu consiga, é, te comprar, né, a gente vai, tá conversando, vou te mandar uma mensagem, já já, no WhatsApp, os pistões, eu sei que você vai conseguir, agora as bielas, se fosse possível, porque esse motor vai girar, velho, esse motor vai girar, aí, os escapamentos, mais uma vez, galera, galera dos escapamentos, não, agora não vai ser dois, agora vai ser três escapes, e o projeto vai sendo, transformado, vai ser, vai ser modificado, e na questão do câmbio, questão do câmbio, eu vou ver, o que é que eu vou fazer, eu sei que muitos vão dizer, ah, o câmbio não vai aguentar, galera, eu não estou preocupado, se o câmbio vai aguentar, ou se não vai, que eu não estou preocupado, com isso, o que eu quero é o barulho, eu quero andar, quero andar no motor, quero andar devagarzinho, eu quero fazer barulho, eu quero causar, eu quero causar, aonde eu chegar, eu quero causar, a embreagem, eu tenho certeza que não aguenta, a embreagem DRD, já não presta, por vida, então, a embreagem, pode ter certeza, que a embreagem, eu vou dar uma modificada, isso aí, isso aí, é claro que eu vou dar uma modificada, a embreagem, o câmbio, eu tenho, uma outra opção, o câmbio da RX 125, ele é, bem mais reforçado, do que o câmbio, do que o câmbio da RD, eu até tenho, vários câmbios aqui, de RD, e tem o câmbio de DT, 6 marchas, DT 5 marchas, tem o câmbio de RX, e o câmbio de RX, galera, ele é mais reforçado, vou dar uma pausa aqui, ver se eu consigo encontrar, aqui um câmbio, para mostrar para vocês, bom, rapaziada, eu não achei o câmbio, de RD, só achei o câmbio, de RX, mas eu não achei, o câmbio que eu queria, porque, existe, dois câmbios, de RX, RX 125, existe, dois modelos, de câmbio, eu não vou saber, explicar, qual é o modelo, qual, é o mais reforçado, porque existe, dois modelos, de motor, existe, um motor, que até o sistema, de partida, é diferente, do outro, um exemplo, esse motor, que eu tenho aqui, vixe, ia acontecendo, uma vídeo, cacetada, galera, bagunça, da borbônica, aqui, galera, aqui, cadê, isso aqui, é um motor, de RDZ, motor, de RDZ, motor, de T180, e o motor, de RX 125, esse motor, aqui, ele é diferente, dos outros, não dá, para me mostrar, explicar, bem direito, o sistema, de partida, aqui, sistema de partida, engrenagem, eixo, ele é muito parecido, com o da Titan 150, bem parecido, bem parecido mesmo, já o da outra RX, é o mesmo da DT, mesmo da RD, que é, totalmente diferente, não tem nada a ver, um sistema com o outro, e o câmbio, desse motor aqui, ele é mais reforçado, do que o da RD, do que da RDZ, e o da RX, me parece, que tem, o motor RX brasileiro, e tem o japonês, ou é argentino, alguma coisa assim, o Magneto, é diferente, a camisa é diferente, são os mesmos motores, porém, com peças diferentes, melhores, então, não dá, para me mostrar, para vocês aqui, mas, eu tenho bastante coisa, aqui, ainda, de RD, de RX, de DT, e, ó, o sistema de, bagaceira da peste, esse aqui, é um câmbio, de RX, isso aqui, eu acredito, que isso aqui, é o nacional, é praticamente, o mesmo da RD, o sistema de partida, do nacional, é esse aqui, é parecido, com o da YBR, é praticamente, o mesmo da YBR, esse sistema aqui, é uma poiqueira, não vale nada, bom, fui atender, ali um camarada, entenderam, é, existe diferença, de motores, então, eu vou pegar, o câmbio, daquele motor lá, que eu mostrei para vocês, pegar o câmbio dele, e colocar nesse motor aqui, que é, mais reforçado, beleza galera, então é isso, o vídeo de hoje, bom, já vou falar para vocês, o meu pensamento é, mudar os planos, possa ser que, eu mude, volte para o plano inicial, mas, eu acredito, que eu vou manter isso aqui, vai depender, como eu falei, vai depender de vocês, vai depender da ajuda, de cada um de vocês aí, porque, como eu falei, para me manter, executar esse projeto, finalizar, e, colocar ele na rua, não vai ser, tão fácil, assim como muitos pensam, até é, até é, mas, quando a gente tem, está com condições, mas, o gasto, vai ser alto, porque, três escapes, velho, é caro, escape hoje, dois tempos, o mais barato, o mais barato hoje, o mais baratinho, o michuruca mesmo, é 600, 700 reais, aí, tem que ser coisa boa, os pistão, já, já consegui, as bielas, vão ficar na expectativa, né, e o restante, é, coisa besta, CDI, instalação, isso aí, é coisa besta, aqui vai ser, três, três bobinas de ignição, de mobilete, resolve, resolve o BO, e é isso, fica no aguardo aí, vou lançar esse vídeo, já, já, para vocês, e é isso, galera, fica no aguardo aí, comenta, o que é que vocês acham, eu nunca vi, eu nunca vi, ao vivo, um dois tempos, três cilindros, eu nunca vi, amigo meu, já viu, o indonesiano, chefe, né, Tony, Tony, da Indonésia, já viu, diz, ele me falou, que, é barulho, de Fórmula 1, é o barulho, mais sensacional, que ele já viu, não existe nada igual, nem o quatro cilindro, é igual, o três cilindro, então, galera, vamos, pensar, vamos raciocinar, vamos calcular, quem sabe, saia o três cilindro, se Deus quiser, vai sair, se Deus quiser, vai dar certo, questão do câmbio aqui, vai vir surpresa, na questão do câmbio, né, tem outro, tem outro, outros planos, para o câmbio, né, como eu vou ter, bastante espaço, eu posso, fazer, algumas adaptações, aí, beleza, então, é isso, vídeo de hoje, como eu prometi, que iria postar vídeo hoje, então, tá aí, galera, você quer um B.O., da porra, eu só arrumo B.O., véi, eu só arrumo B.O., rapaz, eu vou até olhar, se tem comprimido ali, para eu tomar um, porque, para a minha taxa, a minha porcentagem, de loucura, diminui, porque, se não, quando eu chegar, hoje a tarde do sítio, eu já vou querer fazer um quatro, um quatro cilindro, ver se tem um comprimido aqui, que está cagou, tu é doido, galera, e aproveitando esse vídeo, galera que quer, os nossos comandos, da RIVAX, vocês vão encontrar, lá, na loja, do meu amigo, da RAN, da Beto Motobike, vocês não vão encontrar comigo, eu tenho, alguns exemplares aqui, mas, são poucos, a, a maioria dos comandos, estão lá na, na Beto Motobike, você vai lá no Instagram, e entra em contato com ele, faz o seu orçamento, faz o seu pedido, esse aqui é um da 2000, a 2008, CG Vareta, RIVAX Prime, que é o nosso comando, esse aqui é o da CRF, CRF 230, XR, C, E, XR 200, NX 200, NX 150, e, temos, também, o da CG 150, em breve, vamos ter o da, Pop 110, B125, e, também, da Titan 160, beleza? Então, é isso, desculpa aí, por não, estar, trajado, não estar vestido, mas, vocês já sabem, né? Eu sou da bagaceira mesmo, sou da bagaceira, e, eu não me importo com vídeo, não, eu quero mostrar o conteúdo, eu não me importo, não me importo com qualidade de vídeo, adição, você já sabe, tem um, tem um desinformado aí, que vem encher o saco, ah, faz, compra um celular, compra um, compra um, uma câmera, compra isso, vocês acham, com o cara velho, fica cagando dinheiro, para estar comprando coisas, que não tem necessidade, eita, estou falando demais, valeu, estamos aí, agora, vamos correr atrás, de um cilindro, que eu não tenho, está faltando, falta um cilindro, e um cabeçote, e um virabrequim, ah, outro detalhe, outro detalhe, virabrequim, vou colocar, virabrequim de DT 180, não vai ser, virabrequim de RD, certo, são três, virabrequim de DT 180, vão comentar, ah, vai ficar isso, vai ficar aquilo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a reação, de um virabrequim, de DT 180, em um motor de RD, eu sei a reação, não adianta, você vir comentar, ah, vai ficar ruim, ah, não vai prestar, ah, não sei o que, se eu decidi fazer, com virabrequim de DT, é porque eu sei, a qualidade, que fica, e sei a reação, que esse virabrequim aqui, de DT, ele me oferece, estou com dois, falta um, já vou, mandar um alô, meu amigo, prateado, em Santa Luzia do Sabo G, prateado, meu amigo, o que tu tiver de DT aí, me diz que eu vou aí buscar, valeu, abraço, cheio no oi, fica com Deus todos vocês, até o próximo vídeo, e só um detalhe, eu não vou dizer nada a vocês não, só vou dizer uma coisa, eu só vou dizer uma coisa, eu não vou dizer mais nada, tchau, eu amo, eu não vou dizer nada,